E aí galera, hoje finalmente aí é o último dia falando sobre a nova atualização que é das cartas evoluídas, Card Evolution, que tá chegando essa atualização pro Clash Royale e hoje é a gameplay da última carta dessa primeira leva de cartas evoluídas. Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artubi e galera, trago pra vocês hoje finalmente aí, rapaziada, o Gigante Real Evoluído, nos cards Evolution era essa última carta aí das cartas evoluídas, ao todo são quatro, a primeira dela que a gente mostrou pra vocês aqui foram os Bárbaros, depois tiveram os Esqueletinhos Evoluídos que vocês estão vendo na tela e teve a Pirotécnica no vídeo de ontem que eu mostrei pra vocês aquela gameplay de Pirotécnica Evoluída que tá roubada pra caramba, só que eu acho que nada se compara ao quão roubado tá esse Gigante Real do vídeo de hoje. Então se vocês curtiram aí, trazendo essas novidades que vocês gostam, que eu traga sempre pra eu saber, deixem nos comentários aí o feedback de vocês sobre esse tipo de conteúdo aqui no canal, é um conteúdo diferente do que eu já faço, eu quero saber a opinião de vocês pra isso. E é muito importante, obviamente, que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito ou tenha um som de bater, 400 mil inscritos aí eu conto com essa ajuda de vocês. E galera, esse vídeo tá sendo patrocinada pela 1xBet e ela está de volta aqui no canal. A 1xBet é uma empresa global e é uma das maiores da América Latina. Ela tem parceria com o Clube Barcelona, além de organizações de esportes também como a MIBR e a Tundra Esportes. O seu grande foco está nas apostas esportivas, claro, de todas as modalidades. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos extremamente rápidos e são extremamente confiáveis. Se você quiser, por exemplo, fazer aquela boa na Liga dos Campeões, campeonato brasileiro ou pra qualquer modalidade esportiva, não só nos esportes, mas também nos esportes, na 1xBet é o lugar certo. Você pode apostar também em ligas como CSGO, Dota 2, entre vários outros jogos que também tem lá. E amanhã tem dois jogos, galera, entre seleções e tem Brasil jogando, rapaziada. Primeiro tem 1 da tarde Noruega versus Escócia nas eliminatórias da Eurocopa e às 4 e meia da tarde tem um amistoso entre Brasil e Guiné. Nesses dois jogos você pode jogar lá na 1xBet. E pra fazer isso é bem fácil, galera, é só você entrar lá na 1xBet, se cadastrando usando o meu código 1XARTUB. Depois de concluir seu cadastro, é só você fazer o seu primeiro depósito. Com o meu código você dobra o seu primeiro depósito. Por exemplo, se você depositar R$50, você vai ter o dobro pra R$100. Se você depositar R$100, vai ter pra R$200 o bônus aí. R$200 pra R$400 de bônus. E até no máximo de R$1.200 você consegue dobrar o seu primeiro depósito. É muito importante dar uma lida lá no regulamento pra ver como é que funcionam os bônus. E mais importante ainda é saber que você precisa ter 18 anos e a sua chance de ganhar é a mesma de perder. Então joguem com muita responsabilidade e cola lá na 1xBet. Vamos embora então. Lembrando que eu uso aqui o aplicativo de desenvolvedor pra parceiros aí da Super Terran. Então se você vai entrar agora no Clash Royale, você não vai tá vendo aí como eu vejo aqui na tela. Então eu tenho que deixar claro isso pra vocês, pra vocês não ficarem perdidões aí do que tá acontecendo. Então ali já tá a pirotécnica de cara e faltava uma única carta ser mostrada aí como a gameplay dela, como que vai ser evoluído. A altura são 4, eu vou até colocar as 4 aqui pra gente não se perder, ó. Tem a pirotécnica, o esqueletinho, os bárbaros ali também. E falta somente o gigante real. Deixa eu achar ele aqui na minha listinha de cartas. Beleza? A gente coloca aqui no lugar da Valkyria. E agora vamos ver como que vai ficar aí as artes do gigante real. Se vocês querem ver aí tudo sobre os esqueletinhos, os bárbaros, a pirotécnica, as artes, o gameplay, nos últimos vídeos aqui do canal eu mostrei de cada um, tá? Então hoje é o dia do gigante real, vamos colocar ele lá pro cardzão número 1. E olha só como é que ele já modifica, né? Fica um gigante real ali mais bravo, sei lá, mais parrudo aparentemente. Vamos ver aqui, galera, o ciclo dele que me pega muito, mano. Olha só esse videozinho, o que que ele faz, mano? Ele simplesmente bate o pé ali nas cartas, ó, batendo demais ali. E o ciclo dele que já modifica muito pra mim porque é somente um. Ou seja, você tem que jogar um gigante real normal e o próximo gigante real que você jogar já é o gigante real evoluído e eu acho que isso é um absurdo de forte, mano. Simplesmente isso. Vamos ver como é que tá aqui. O dano em área dele tá 406. Vamos fazer uma comparação aqui, ó, rápido, ó. Dano em área 406, velocidade de impacto 1,7, velocidade dele lenta, dano de recuo 108, pontos de vida ele tem 5.288, construções aqui é o alvo dele e 5 de alcance. Aqui o alcance é o mesmo, né? Você vê que aí o alvo é o mesmo também. 1,7, mesma velocidade, dano à distância 406 ali, pontos de vida 4.068 e aqui é 5.288. Então esse gigante real, obviamente, evoluído. Ele vai ser ainda mais forte, claro, né, mano? E aqui, ó, a evolução do gigante real é tão exuberante que ele dispara balas de canhão douradas. Isso que é privilégio. Ele também se protege com forte dano de recuo gerado a cada ataque. Então toda vez que ele ataca ali, né, que ele tem um alvo, então isso é interessante pontuar. Não é quando o gigante real tá em, tipo, você coloca o gigante real na ponte, se vier um exército rapidão, você vai conseguir usar esse exército contra ele. Porém, se o gigante real bater em qualquer coisa, aí ele faz esse recuo, que na verdade é ele bater no pé ali, aí você ainda mataria o exército. Mas vamos ver isso na prática, como é que é uma gameplay com ele. Vamos lá, galera! Então já achei partida aqui comigo mesmo. Vamos já ciclar o nosso primeiro gigante real. Só que eu vou preparar pra defender rápido, pra gente já, de cara, não perder a torre. E a gente já faz essa defesa, né? E a gente já faz o ciclo. Então, lembrando, tem que jogar esse primeiro, né? E depois ciclar mais um gigante real, porque aí sim vai estar valendo aí o próximo gigante real, já aí com a evolução. Beleza, clã, já temos aqui o nosso gigante real evoluído. Vamos colocar ele aqui na arena, finalmente. E colocaremos aqui, ó, logo de cara. Vamos colocar os guardinhas pra ver o que que acontece colocando os guardas. E assim que a gente ver, vou colocar o exército também. Olha só, os guardinhas, beleza. Ele começou a empurrar. Tá batendo, mas não tá dando tanto dano nos guardas. Até que os guardas deram conta legal desse gigante real. Apesar de ter tomado bastante dano, mas os guardas até que ficaram bastante tempo vivo ainda. Agora, galera, vamos ver como é que seria um gigante real desse aqui contra uma torre inferno pra ver se tá tudo ok, né? Se também não é roubado ao ponto de eliminar a torre inferno antes da torre inferno eliminar ele. Então, vai ser chamada a atenção ali da torre inferno. Já colocado na arena, vai dar um hitzão ali na torre inferno. Como eu imaginava ali. Beleza, mano. Conseguiu até que parar bem esse gigante real. Agora, vamos mostrar aqui, galera, como é que vai ficar a interação dele contra exército de esqueletos. Aí sim, vai ser uma interação mega roubada. E na sequência, eu vou colocar eletrocutadores pra ajudar também. Então, vamos colocar aqui o gigante real. Vamos colocar... Assim que ele passar, a gente já coloca o exército. Beleza, a gente coloca o exército aqui. Eu já vou preparar também os eletrocutadores. Ó, ó. O exército, ó. Até que ele eliminou ali batendo. Só que deu tempo do exército bater bastante nele. Então, eu achei que esse gigante aqui, ele havia extremamente roubado pro jogo. Não que ele não esteja ainda. Porém, mano. Ele não bate tão rápido quanto eu imaginava. Então, ou seja. Dá pra você defender ele ainda. Ele é o mesmo elixir. Ele é o mesmo gigante real. Ele vai ter o adicional de que ele vai estar batendo ali quando ele estiver batendo na torre. Isso vai fazer uma diferença absurda. Só que eu achei que ele ia ser muito mais quebrado do que isso. Mas é só a primeira impressão. Vamos continuar testando. Acho que essa interação aqui, ela é bem óbvia, né? Ele não vai pegar de forma aérea. Mas eu acho que é importante mostrar a gameplay pra vocês. Ó, vamos colocar o dragão infernal. Simplesmente o dragão infernal, ele não é afetado pelo gigante. Então, cartas aéreas não é afetado quando ele dá aquela batida ali. Próxima interação, galera. Como seria defender com uma lápide esse gigante real? Eu não vou nem colocar ela em cima. Eu vou colocar só os esqueletos saindo pra gente ver essa interação aí. Que é o quê? Ele bate na lápide? Aí sim faz toda a diferença, ó. Ele vai matando os esqueletinhos que estão ali perto dele. Agora sim, ele bate na torre e finaliza. Agora eu tô na dúvida. Outra interação, mano. Se ele faz ali uma possível ativação de torre, ó. Até que o pescador meio que não alcança ele. Então, acredito que não vai fazer essa ativação. Porque eu terei que colocar, ó. Vamos fazer de novo esse teste do pescador. Vamos lá, galera. Eu vou fazer esse teste do pescador aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar puxar ele pra cá, um pouco pro lado. E vou tentar colocar o pescador um pouquinho mais à frente, assim, mano. Ó, vamos ver. Aqui eu acho que é o máximo que ele consegue chegar. O pescador ali pra puxar ele. Teria que ser, de repente, dois pescadores ou ele vir bem próximo da torre. Eu acho que, de princípio, não consegue fazer essa ativação, não. Outra interação que eu quero fazer, galera, é colocar os eletrocutadores meio que em cima desse gigante real. Vamos colocar ele bem em cima aqui, ó. Não ficou totalmente em cima, não, mas ali já pega. Vamos ver, ó. Ó, beleza. Bateu e empurrou pra trás. Ele fica empurrando ali e dá dano. Agora afastou de vez ali os eletrocutadores. Então, tem algumas cartas que batendo de longe, aos poucos ela vai indo pra trás. Ela vai entrando numa área de alcance que o gigante real não pega também. Então, bem interessante isso aí. Agora, galera, eu quero testar uma última interação. Que como seria os bárbaros aí evoluídos contra o gigante real evoluído. Vale mais a pena você ter o gigante real evoluído ou os bárbaros evoluídos pra defender ele? Vamos ver agora. Beleza, galera. Já temos aqui os dois evoluídos. Vamos colocar o gigante real aqui na ponte. Vamos colocar como se eu fosse defender com os bárbaros aqui na ponte também. Vamos ver aí o que que rola. Olha só, o gigante real só vai bater uma vez nos bárbaros. Bateu uma segunda vez e conseguiu pegar duas vezes na torre. Obviamente que tem a volta aqui dos bárbaros. Então, cara, nessa troca, eu imagino que se você colocar bem rapidão. Eu acho que posicionando melhor dá pro gigante real bater uma vez só. E aí, se eu fosse parar pra pensar, é melhor você ter a carta ali de defesa do que a carta de ataque. Porém, o gigante real vai ter aí bola de fogo, né? Então, se o cara for inteligente, ele vai atacar, sei lá, no dobro. Vendo que você tem a carta evoluída. Vai colocar uma bola de fogo e um tronco ali pra tentar eliminar os bárbaros o mais rápido possível. E é mais ou menos isso aí. Eu sendo bem sincero pra vocês, galera, o gigante real, eu achei ele bem quebrado aí. Nesse quesito, né? De ele bater na torre e ainda eliminar as cartas que estão em volta dele. Isso aí vai quebrar bastante o jogo. Porém, a notícia boa é que eu achei que ele tava mais do que ele realmente tá. Então, eu preciso ver como é que ele vai ser evoluído aí nos jogos. Mas eu creio que vai ter muito gigante real e vai dar muito trabalho. Então é isso, clã. Mais uma gameplay de uma nova carta. Dessa vez, o gigante real aí. Evolúcio não tá chegando essa atualização. Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí. O que vocês estão vendo até aqui, né? Das cartas evoluídas. Do que ainda vai vir aí pro jogo. Eu tô bem ansioso pra ver como é que vai ficar. Como é que vai ser fácil a gente pegar as cartas evoluídas. Se a gente vai poder escolher qual carta a gente quer. E qual seria essa ideia. Se tudo isso for desse jeito que eu tô falando. Fiquem antenadíssimos aqui no canal. Que eu vou trazer as melhores dicas. De como conseguir. Qual o melhor escolher. Qual estratégia usar. Pra qual deck que a gente vai tá montando também. Tudo eu vou tá trazendo no canal. Então é muito importante que você se inscreva no canal. Pra você não perder. Ative as notificações. Coloca ali. Ativar todas ali, né? No sininho de notificação. Pra você não perder assim que sair um vídeo novo aqui no canal. Deixa o seu like. Porque o YouTube entende que você gosta. E vai sempre tá te recomendando. Também só um vídeo novo no YouTube. Já vai deixar aí na sua timeline. Você não vai perder. Certo, rapaziada? Eu tô indo nessa. Aquele abraço. Valeu, é nóis. Tamo junto. Tô.